E salve, salve, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal, rapaziada. Já vou falar pra vocês que nossos dias aí de postagem de vídeo foram alterados, tá bom? Agora vai ser às 4 horas da tarde, todo sábado e toda quarta-feira, gente. Tô alterando aí, mano, pra ficar melhor aqui pra mim, tá bom? Pra encaixar no tempo aí. E já vimos aqui, rapaziada, com bastante gente, mano. Eu tô com combinação muito braba. Mano, eu tô com uma das combinações mais braba, pera aí. Opa, vai dar cara? Eu tô com uma das combinações mais braba do Free Fire aí na atualidade, tá bom, rapaziada? Que é justamente, mano, tu ter o Wolfram no time junto com... Eita, pera aí. Nossa, pera aí, rapaziada, que eu já falo. Eu já vou falar, mano, que o negócio deu ruim, hein, cipá. Mentira, eu tô com o quê? Com o Maxime, velho. Isso aqui, Hill Kid, fica uma beleza, hein. Vamos usar aqui a habilidade. Não tá entendendo nada, tomou no peito e já era, mano. Vamos pegar isso aqui rapidão, antes que aqui lá de cima vem matar. Ah, mano, já veio. Filha da mãe. Caraca, mano, me retrai do gelo, hein. O Free Fire bugado da misera. Já chegamos aqui, rapaziada, tá tendo uma baguncinha ali em cima, mano. Então os caras, mano, os caras é loucos, mano. Os caras caem tudo lá em cima, velho, depois se morre. Lá pra pegar um aqui ou não sei o quê, tá ligado? Vamos voltar aqui pro foco, mano, que é as habilidades, mano. Que hoje eu tô usando Maxime, Wolfram e Luqueta, velho. Por que que eu tô, pera aí, por que que eu tô usando esse time, mano? Porque, ó, se liga só, velho. Eu vou explicar pra vocês já já detalhadamente cada uma das habilidades aí. E por que que eu tô ainda usando a ativa. Que é justamente essa aqui do, mano... Cara, e aí, mano, Gabiru, que eu esqueci o nome aí. É muito rápido, maluco. Opa, pera aí, tomou já aquela sequência. Já tamo com duas kills, velho. A partir daqui, velho, a partir daqui, o negócio fica doido, tá bom, rapaziada? A partir de duas kills, o negócio começa a ficar louco. Porque o Luqueta já pega o seu nível máximo ali. E a partir de três kills, com o Luqueta e o Wolfram no nível máximo. Ah, meu amigo. O cara praticamente se torna imortal na partida. Ainda juntando com o Maxime, mano, que se tomar muito dano, tu tem uma rilagem de kit muito rápida, tu se torna uma lenda viva dentro do jogo, tá bom, mano? Mas basta fazer três kills e três espectadores ali. Que já vai começar a fazer a boa. Ou então, mano, fazer uma kill. E se o cara que tu tinha matado tinha muito espectador, tu já tá muito, muito forte. Vamos usar esse dronezinho aqui. Por último, rapaziada, eu vou falar aí da ativa, tá bom, mano? Que eu vou te explicar o porquê que eu tô usando essa ativa aqui. Vamos lá então pra primeira habilidade aqui, mano, que é o Luqueta, velho. Por que eu tô usando o Luqueta nesse combo? Justamente porque ele vai dar HP pra gente. Faz tempo que eu não uso o Luqueta, mas ele aí, mano, é uma das melhores habilidades passivas do Free Fire, tá bom, mano? Faz muito tempo que eu não uso, mas é top. Rapaziada, o Luqueta dá vida pra gente. A cada um abaixo, ele dá 30 de HP a mais pra gente, tá bom? Totalizando um total aí de 50 de HP. Ou seja, com dois abaixo, já tá ali com a habilidade do Luqueta no máximo. Totalizando um máximo de 50 de HP extra, velho. Lembrando que é extra, tá bom? Não é que aparece ali, aí todo mundo dando e já some. É extra, continua ali a partida inteira. Rapaziada, nesse momento aqui eu tô com 225 de HP, mesmo estando com duas kills. Porque quando eu morri ali, no início da partida, eu acabei ali falecendo, né? E quando eu voltei, eu voltei só com 200 de HP. Ou seja, eu não conto aquela kill lá. Pera aí que tem um maluco aqui em cima. Toma aquela... Eita! Toma aquela sequência que agora eu budei todo aqui, velho. Eita, velocidade do homem. Meu Deus do céu, cadê esse cara? Vai descer lá pra compra? Se descer pra compra, já era, mano. Não, ele desceu aqui por baixo, passou aqui. Eu vou deixar ele, velho. Eu vou rilar meu kit aqui, porque eu gosto muito de rilar kit com o Maxinha. Muito rápido. Eita, o cara lá de cima me atirando. Meu Deus do céu, pera aí. Mano, se alguém rushar aqui, deu ruim, velho. Tá? Tem alguém rushando, pera. Eita, mas tu veio mesmo, né, ô filho do cabrunco? Pera aí que tá vindo também o outro maluco agora. Vamos correr daqui, mano. Isso aqui se chama noção de jogo, rapaziada. Tem que ter noção de jogo. Olha só, mano. Joga a panela no popote. Vila kit rápido. Vamos ver se ele vai rushar. Eita, rushou, é louco. Correu, pera aí. Ah, meu parceiro. Tu pensou que era poucas balas, meu parceiro? Eu já ia de base? Tu pensou que era poucas balas, né, mano? Mas tu não tava ligado que eu tava com 250 de HP, velho. Tudo bem que tu entrou aqui, eu tava com o HP um pouco mais baixo. Mas, mano, o que conta aí é a vantagem que o Wolfram deu ali, mano, no HP. O cara pensou que só porque me deu umas balinhas ali, um capinha, ele já ia me levar fácil. Mas eu tinha um Wolfram na manga e tinha o Luqueta, velho. Dando muito HP e muito, muita resistência de dano. Beleza, mano. Acho que o pessoal aqui acabou, mano. Não sei se esse cara lá de cima aqui vai querer rushar em mim. Ou se foi esse maluco que rushou em mim, que era o cara lá de cima. Tô perdido. Rapaziada, próxima habilidade aí, mano. Já falei do Luqueta. Próxima habilidade que vocês tão vendo aí na combinação aí embaixo, enquanto eu pego os itens, é o Wolfram, mano. Que a cada espectador novo que tu tiver ali, mano, com o espectador tu tem 10% a mais de dano de taxa de capa. Quer dizer, desculpa. Tu tem 10% a mais de dano causado no capa e recebe menos dano quando tu toma capa em 10% também, tá bom? Totalizando ali, mano, no máximo de 3 espectadores, tu vai pegar 30% de aumento de dano de capa e vai receber um dano reduzido de 30% de dano de capa quando teu inimigo te der capa, velho. Ou seja, mano, combando com o Wolfram ali, mano, totalizando aí uma parte em questão de porcentagem, ele vai ficar muito roubado, mano, porque o Wolfram trabalha com porcentagem e o Luqueta aumenta o HP. Ou seja, tu vai tancar muita bala. Mas e se ainda assim, mano, não tiver bom pra você, ainda tem o Maxim, tá bom? Porque eu já já vou explicar. Pera aí, enquanto eu pego esses dropzinhos aqui pra nós. Galera, eu peço aqui nesse momento, encarecidamente pra vocês, se esse vídeo aqui, mano, tá ajudando você ou vai te ajudar, deixa aquele likezão, se inscreve no canal, velho, porque eu vou tá ganhando mais um inscrito e você vai tá ganhando mais experiência, sem falar das combinações tops que eu passo aqui nesse canal, tá bom? Você vai tá ganhando mais experiência no jogo e eu vou tá ganhando mais um inscrito. Se inscreve, deixa aquele likezão, compartilha pra aquele seu amigo que quer aprender a jogar Free Fire e bora lá. Não apareceu ninguém, velho, pra trocar até agora, rapaziada. Vou ter que ir lá na lojinha, mano, comprar um maluquinho, mano, um alvo. Rapaziada, voltando aqui pro combo de habilidades, mano. O Maxim, mano, tu tem ali o Maxim, né, velho? E o restante do combo aí, tu já sabe que é muito resistente e muito HP. Ou seja, se tu tomar qualquer danuzinho ali, mano, tu pode ir lá rapidinho com o Maxim, mano, que vai te colocar uma vantagem muito absurda, velho. Esse combo aqui, mano, rapaziada, esse combo aqui, essa combinação de habilidades aqui no Free Fire, é muito top de usar. Ó, o cara tá lá por cima. É muito top de usar justamente porque, velho, tu tem muita vida, é muito satisfatório tu jogar ali e ver que tu não vai morrer fácil. Tu tem muito... Como é que fala mesmo? Mano, eu acabei esquecendo de comprar o cara. Pera aí, rapaziada, deixa eu voltar aqui. Tu tem muita vida. Se tu tomar dano, é pouco dano no capa e se tu... Qualquer daninho que tu tomar, tu pode ir lá muito, muito rápido. Justamente por causa do Luqueta... Luqueta não, desculpa. Do Maxime, velho. Comprar aqui o maluco... Ó, tá lá em cima, velho. Do Maxime, velho. O Maxime, ele é muito forte por causa desse rilamento de kit dele aí que é 25% mais rápido, mano. Pera aí, cadê você? Atira. Pronto. Rapaziada, nossa, esse aqui foi muito rápido, velho. Olha isso. O cara nem arrancou 200 de HP... Nem passou toda a barra de 200 de HP ali pra baixo, hein. Sem falar que o Maxime, ele não só rila kit mais rápido, ele come o cogumelo mais rápido. Rila também o seu colete mais rápido. Tá bom, rapaziada? Muita gente não sabe, mas o colete também é rilado mais rápido. Kit médico e o xirapó é rilado muito, muito rápido, velho. Com o Maxime. Bora voar aqui, mano. Passa aí logo desse gás aqui porque ele tá chato, hein. Ó, já tem... Já tem uma galerinha aqui, hein. Tô gostando, tô gostando. Malco pra todo lado aqui. Vamos pegar esse cover na árvore aqui. Vamos ver onde a gente toma bala aqui. A gente já joga qualquer coisa, né. Vamos ficar aqui prevenido. Olha o dragão na coluna, meu parceiro. Saindo da coluna aqui pro pescoço, pro cangote. Eita, que dano da preguiça no colete, meu parceiro. Olha só, usou o Skyrim aqui, mano. Mas não vai adiantar muito, não. Olha a minha vida, rapaziada. Eu tô com 150 de HP ainda. Já tá na metade do HP aqui. Da barra de HP, velho. Tem muito HP. Eita, mas tu veio de bocão também, velho. Como é que tu veio de bocão dessa maneira, mano? Só porque eu tomei um pouquinho de dano tu já acha que eu não tenho HP suficiente pra te bagaçar? O cara pensou que eu tinha tomado acho que uns 180 de dano. É, pelo que eu dei aqui uns 160, 180 de dano, velho. Ele pensou que eu tinha tomado. Então já desceu de bocão porque ele pensou que eu tava rilando kit. Mas aí que ele se ferrou, velho. Porque eu tô de Max Sim rilando kit muito rápido e tenho muitas habilidades pra tancar aquele dano daquele jeito pra mim. Ó, vamos ver se esse cara... Não, deu cara não. Rapaziada, eu tô muito, muito forte. Ah, lembrando aí, mano. A ativa, velho. Por que eu tô usando essa ativa aqui, velho? Pra ir pra cima dos caras. Mano, esse é um rush muito meta atualmente no Free Fire, tá bom? E querendo ou não, mano. Com essa combinação de habilidade aqui, mano. Com Max Sim principalmente tu rilando kit muito rápido tu pode usar Max Sim pra botar a pressão do teu inimigo juntamente com essa habilidade. Do Batsuya, mano. Veja, velho, tu vai relar kit muito rápido. Vai ter muito HP. Vai ter muito tancamento de bala. E tu ainda pode ser muito rápido grudando no teu inimigo assim em questão de segundos para ele nem ter tempo de reação, tá ligado? Vou pular aqui. Ah, mesmo assim ainda tem o tempo de queda. O cara não vai nem ter tempo de reação, velho. Porque tu tá com as habilidades, o quê? Certas para dar o rushadão, subir ranqueada fácil no Free Fire. Velho, essas habilidades aqui são completas porque elas vêm com muita... Como é que fala? Resistência de dano. Sem falar que ainda vai ter muito HP. E também muito dano de capa, tá bom, rapaziada? E caso você sofra dano, você consegue se rilar muito rápido. Não só o kit, mas também o colete, o capa. Você também consegue usar o x-tirapó de forma muito rápida, mano. Vamos ver se esse cara vai dar cara ali. Meu Deus, o capa é esse, mano. O cara tá de Wolfram ali também. Tu vendo? Tá vendo como é que a diferença do Wolfram faz aí? A diferença que o Wolfram faz no jogador. Olha só esse maluco aqui, ó. Tá sem o Wolfram. Teve o dano aqui, então, mano. O capa 104 comparado ao outro ali de 26? Tá maluco, hein? Isso ali é o Wolfram, mas outras habilidades. Just Beaver. Just Beaver e o Wolfram ali, mano. Quase certeza, tá bom, rapaziada? Pra ter esse tancamento de bala ali, rapaz. Bora puxar aqui, então. Pra mais ali pro centro da safe. Bom, galera. Basicamente, mano. Essa aqui é a combinação que eu mais gosto de usar no Free Fire, tá bom? Pra vocês aí já ficarem sabendo. Essa é a melhor combinação, na minha opinião, assim. Pra quem quer jogar ali, tipo, quer ter uma evolução da hora dentro do jogo. Crescimento dentro da partida. Vamos ver, dá a cara aí. Ó, deu a cara. Caraca, mano. Se tu desse mais um pouquinho da cara ali, hein. Vamos ver. Opa, já se esbagaçou no lança. Pera aí, tu tá muito doido, velho. Toma aqui. Toma uma capinha. Vai se trancar? É, vai se trancar, né? É o que todo mundo faz nesse jogo. Jogar uma mina terrestre aqui no popote dele. Toma, toma. Bota a gente ali na mão. Todo travado. Eita, mas arrozou também ali o Tatsuya. Já meteu o pé pra lá. Será que vai tentar fazer o quê, mano? Pegar o carro? Fugir? Veremos. Vamos jogar a bomba, velho. Meta bomba nos caras mesmo. Tem três vivos. Ou seja, eu ia ver esse cara e mais outro. Ele tá nas costas dele. É. Eu acho que tá nas costas dele. Olha só. Acabou falecendo aqui. Já tá lá pelas costas dele. Vamos ver aqui quem tá. Eita. Calmou, maluco. Ó, 280 aqui de vida eu tenho. Tá bom, rapaziada? Parece que o dano foi pouco. Mas foi muito dano, velho. Isso aqui é sniper, de certeza. Isso aqui é o dano de um sniper. Aí quando eu tô usando o... O Ofra com coisa, tá vendo? Se pega aqui no capo, acho que não mata não, hein? Quando eu tô usando o... Eita. Eita, olha o dano. Tá vendo, Michael? Caraca, velho. Esqueci o nome dele. Luqueta, mano. Luqueta faz muita diferença. Lá um kitzão aqui de 200. Uma roxinha da pó. Pra completar aquele HP. Vamos pra cima desse cara aqui. Porque, pelo jeito, o X1 aqui vai ser meio doido. Será que ele tá com a fura gelo? Eu não sei. Pulei pra cima dele. Deu um dano aqui por causa dessa bomba. Calmou. Volta pra esse daqui. Será que ele vai saber que eu já mudei de lugar? Já. Eita, pera. Deu tempo. Deu. Caraca, mano. Tá com a fura gelo. Acho que eu vou morrer aqui, hein? Meu Deus. Tem que dar... Eita. Olha a minha resistência de HP. Você tá maluco? Mano, o cara teve que dar 3 tiros de sniper. Ele não matou. Veio pra cima com tudo. Já relou aqui. Eita, relou muito rápido. Relou não, né? Jogou gelo muito rápido ali. A gente tá jogando bem esse cara. Esse cara aqui vai dar... Vai dar trabalho, hein? Toma bala. Droga, mano. Esse gelo dele vai relar a vida dele todinha, mano. Isso dá dano ali no gelo dele. Ele acaba rirando a vida dele todinha. Mas a gente tá de maxi. Vamos rirar logo aqui. Xão de 200. Pega por aqui. Vamos ver. Dá a cara. Dá a cara. Xão que tá da hora. Gostei. Gostei do X no final. Tô gostando. Deu a cara e tomou, velho. Tomou. Era um cara que jogava bem. Mas não deu, mano. Por causa que essa combinação de habilidade aqui é muito forte, velho. Como vocês viram aí. Essa combinação de habilidade fez total. Total diferença nessa partida. Porque se eu não tivesse com ela, provavelmente... Provavelmente não. Eu tenho certeza que eu já teria ido de vala ali. Quando o cara me deu três tiros de sniper, ele não matou. Se eu não tivesse com ela, com certeza seria matado. Um abraço, rapaziada. Fiquem com Deus. Dá uma olhadinha na tela final. Fui. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, gente.